Nota ao vivo a sessão plenária desta quinta-feira. ...a ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2012. Faço a palavra ao senhor secretário Luiz Tomimatsu para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quinquagésima, no ano de sessão extraordinária, realizada em 10 de dezembro de 2012, presidente do senhor ministro Joaquim Barbosa, ausente de cada momento do senhor ministro Teori Zabasco, procurador-geral da República, doutor Roberto Montego de Açanta. Apregoado, ação penal. Comunico aos ilustres advogados que atuam na ação penal 470 que hoje essa ação não será pregoada por razão da ausência temporária do ministro Celso de Mello. Mas amanhã, quinta-feira, ela voltará a ser pregoada. O que é que eu vou chamar? O que é que eu vou chamar? O ministro Celso não está, mas eu posso proferir o meu voto. O senhor presidente tem uma especificidade que não é uma grava regimental tão comum assim. Mas nós temos processos regulares na pauta de hoje. que se acumulam no quórum. Ah, esse, inclusive, está na pauta. Qual é o número? Eu só estou mencionando por causa do quórum. O problema é o número 13.115. O senhor presidente tem uma grava regimental de eu eliminar. A grava regimental não eliminar, que cuida da questão atinente à eleição, não é isso? É, à eleição. Bem, eu vou apregoar. E se for o caso, aguardamos para a sequência. A grava regimental na medida cautelar, a medida cautelar na reclamação do número 13.115, do Rio Grande do Sul, relator do ministro Luiz Fux, agravante Marcelo Bandeira Pereira e agravado Arno Verlander. Excelente, tem a palavra. Sr. Presidente, é a igreja do Tribunal Pleno, Lúcia, perguntando no Ministério do Público, os senhores advogados presentes. Eu trago esse agravo regimental porque ele foi interposto de uma medida liminar que eu defini numa reclamação para impedir a posse do cargo de corrigidor. Então, basicamente, hoje está destrita a questão ao cargo de corrigidor em razão do dispositivo da Lomã que estabelece que, nas eleições, concorrerão candidatos em número correspondente ao número de cargos. Então, se o número de cargos for de três, concorrerão os três mais antigos. Se o número de cargos for de cinco, concorrerão os cinco mais antigos. Isso é o que diz a Lomã. E aqui, então, basicamente é isso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o regimento interno dos tribunais não pode, digamos assim, estabelecer a universalidade dos elegíveis em contraposição a esta regra da Lomã. E, basicamente, essa regra da Lomã tem como última rácio evitar a politização do Poder Judiciário. Então, como nós obedecemos aqui, os mais antigos vão sendo eleitos para evitar qualquer disputa que politize o Poder Judiciário. Então, essa é a razão que a Lomã estabeleceu. Sucede que, nessa eleição, houve uma eleição por chapa, o que já politiza a biorígine, e, além do que, foram admitidos a concorrer maior número de candidatos do que os cargos oferecidos. Bom, eu faço esse entróito porque é importante, na medida em que eu tenho aqui as notas taquegráficas, e na última votação, na última eleição do mesmo tribunal, o presidente, ministro César Peluso, pediu que o tribunal fizesse uma reverência à corte e evitasse trazer novamente essa questão e adaptasse o seu regimento interno. O tribunal fez uma adaptação ao regimento interno, mas, de toda sorte, à luz do que se narrou, do que o Ministério Público verificou, essa eleição continua irritual. O que é mais desconfortável é que, das notas taquegráficas, consta a advertência de que isto ocorreria novamente, e, efetivamente, ocorreu novamente, porque houve uma dissintonia entre o que prevê a Lomã e a forma como foi levada a efeito à eleição. Naquela oportunidade, o que se pretendia era ter um doxte para realizar a eleição. Nós, que pertencemos a tribunais durante muitos anos, sabemos quão perniciosa é a politização de uma eleição no tribunal. Então, se os cinco mais antigos podem concorrer e, por exemplo, cinquenta renunciam para que o quinto mais antigo seja o quinquagésimo primeiro e, depois, mais cinquenta renunciam para que o centésimo concorra, essas práticas, de alguma maneira, elas burlam a ideologia que inspirou a Lomã. Então, gravita em torno disso essa questão. E eu vou aproveitar que o quórum não está repleto para ler com calma e aí vamos tendo tempo de chegar nos outros colegas. Então, cuida-se de agravagem mental, interposto em reclamação proposta pelos embargadores do Estado do Rio Grande do Sul contra ato do pleno do Tribunal de Justiça daquele Estado, que teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 3566, 3976 e 4108. O reclamante senhor agravado afirma figurar na quinta colocação na ordem dos desembargadores elegíveis aos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça. Afirma que, embora tenham a eles concorrido, seu nome não foi sufragado nas eleições realizadas no Tribunal Pleno em 12 de dezembro de 2011. Então, aqui ele já aponta essa ilegalidade de que ele, sendo um dos mais antigos correspondentes ao número de cargos, não teria sido eleito para cargo nenhum. Não se poderia, segundo o reclamante, estender o universo dos elegíveis a todos os desembargadores que integram o Tribunal de Justiça. Sustento o reclamante que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul teria ofendido a regra prevista na Lomã, Lei Organica e Magistratura Nacional, 3579, na parte que cuida dos magistrados que podem se candidatar aos cargos de direção dos tribunais. Disponho o artigo 102 da Lomã. Os tribunais, pela maioria de seus membros efetivos, por votação secreta, elegerão, dentre seus juízes mais antigos, em número correspondente aos dos cargos de direção, os titulares destes comandados por dois anos proibida a reeleição. Quem tiver exercido quaisquer cargos de direção por quatro anos não figurará mais elegível, mas essa questão não entra em cena. O disposto neste artigo não se aplica ao juiz eleito para completar o período, também é uma questão que não influi. Teria havido, assim, ofensa ao quanto decidido pelo Supremo na DI 3566, que está sementada, tribunal, membros dos órgãos diretivos, presidente, vice-presidente, concedora-geral, eleição, universos magistrados elegíveis, previsão regimental de elegibilidade de todos os integrantes do órgão especial, inadmissibilidade. São inconstitucionais as normas de regimento interno tribunal que dispõem sobre o universo dos magistrados elegíveis para seus órgãos de direção. A DI 3566, relator, ministro Joaquim Barbosa. Relator para a quadro, César Peluso, Tribunal Pleno, 15 de 2 de 2007. A liminar fora inicialmente deferida, sendo determinada a estação da aposta de todos os eleitos para os cargos de direção do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para o bienio 2012-2013, até o julgamento final da presente reclamação. O pedido de reconsideração formulado pelo desembargador Marcelo Bandeira Pereira, atual presidente do Tribunal de Justiça, foi recebido com uma grava de mental. Em razão da apresentação dos novos elementos que evidenciavam cingir-se a controvérsia ao cargo de corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o único cargo efetivamente pretendido pelo reclamante, a liminar foi parcialmente reconsiderada a fim de revogar o comando da decisão de 1º de fevereiro de 2012, na parte que determinou a sustração da aposta dos eleitos para os demais cargos, reputando-se nesta ocasião vários efeitos da posse exclusivamente para os referidos cargos. Ou seja, como a discussão estava adstrita à corredoria geral, os demais cargos foram liberados e considerados válidos à eleição. Assim, o efeito da liminar que subsiste, que demanda um julgamento sério deste feito, é a suspensão da posse para o cargo de corrededor do Tribunal de Justiça Gaúcho. O agravado apresentou suas contrarrazões em 9 de fevereiro de 2012, tendo sustentado essencialmente o desrespeito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do artigo 102 da Lei Orgânica de Administratura, que foi essa que eu acabei de ler. Em parecer anexado em 22 de fevereiro de 2012, o Procurador-Geral da República opina pela procedência da reclamação, exatamente calcado nessas premissas estabelecidas na ADI 35663764108, e também sustenta ainda o Ministério Público na reclamação 9723. Eu me recordo aqui que o ministro Gilmar Mendes insistiu bastante no sentido de que não é a todo momento que vem uma reclamação que nós vamos ter que decidir a mesma questão que nós, naquela oportunidade, já poderíamos ter declarado, inclusive, a inconstitucionalidade do artigo do Regimento Interno. Não sei se você lembra desse reclamamento. Ao longo do parecer, o Ministério Público apresentou as seguintes e principais razões para o seu entendimento. O que está em debate nos autos, efetivamente, é a eleição para o cargo de Corregedor-Geral, tendo em vista que o reclamante manifestou real interesse de ocupar o referido cargo. Por essa razão, a análise do Ministério Público singiu-se ao provimento do cargo de Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 2. A alteração do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Gaúcho, ocorrida em 2011, não prejudica o conhecimento da presente reclamação voltada para impugnar o procedimento à eleição, que, se não embasado no Regimento Interno, extrai seu fundamento normativo de conduta adotada pelo Tribunal Reclamado, postura capaz de desrespeitar o entendimento do Supremo sobre o tema naquela ADI já citadas. 3. A interpretação mais adequada a ser conferida ao artigo 102 da Lomã é aquela no sentido de que, sendo cinco os cargos de direção, os cinco juízes mais antigos do Tribunal serão os eleitos para ocupá-los. Em havendo recusa de algum desses cinco membros, o sexto mais antigo passará a compor universos elegíveis e assim sucessivamente, de modo que, ao final do procedimento eletivo, os membros mais antigos do Tribunal não recusantes ocupem referidos cargos de eletivo. O propósito, segundo o Ministério Público, do artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura, foi consoante reconhecido na reclamação 9723 e também verbe grácia no Recurso Ordinário 101.354 o de afastar o excessivo caráter político das eleições nos tribunais. Assenta ainda o Ministério Público que, sendo o reclamante o quinto mais antigo dentre os elegíveis e existindo cinco cargos na disputa, o reclamante teria o direito de ocupar algum cargo dentre os cinco em disputa. Ficou consignado na reclamação 9723 que os futuros processos de escolha para os cargos de direção do Tribunal de Justiça gaúcho deveriam ser realizados nos termos que dispõe o artigo 102 da Lei Complementar 35. E foi dito que, nas futuras eleições, se impõe que os elegíveis para os cargos de direção sejam escolhidos dentre os magistrados mais antigos. Nesse contexto, se a eleição for feita para três cargos de direção de um tribunal, os elegíveis serão os três mais antigos, com as exceções previstas pelo próprio artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura. Ao final da eleição para os cargos do Tribunal de Justiça gaúcho, quando o restante é apenas um cargo, um dos cargos diretivos, o único magistrado elegível seria o mais antigo que ainda permanecesse na disputa. O Tribunal gaúcho incluiu na disputa o desembargador Orlando Herman Júnior, quinquagésimo na lista de antiguidade, número 50, que acabou vencedor quando o único membro elegível, segundo a decisão da corte, era o reclamante. Então, o reclamante, que era o remanescente mais antigo, perdeu para aquele que ocupava o número 50 na relação de antiguidade. Bom, esse é o relatório do agravo regimental. Agora eu voto. Se a está dispensável, está presente aqui o advogado Paulo Costa Leite, ministro superior do Tribunal de Justiça, mas na época havia, sim, um desconforto, porque houve uma decisão na data da aposta. Então, eu faço aqui uma menção da minha experiência, extremamente exitosa com os colegas do Tribunal do Rio Grande do Sul, minha convivência, e seria hoje até dispensável pela realidade prática que se põe. A vez chata a questão dessa reclamação, em particular deste agrava, é singela, mas demanda uma análise detida desta corte. De um lado, o reclamante, ora agravado, sustenta, na condição de desembargador do Tribunal de Justiça gaúcho, que o regimento interno do referido ao Tribunal de Justiça, mais especificamente se o artigo 62 ofende o artigo 102 da Lomã, que disciplina a eleição para os cargos de direção de um tribunal. O reclamante noticia que o Tribunal de Justiça não poderia aplicar o seu regimento interno, como vem ocorrendo, de forma a permitir que se candidatassem mais desembargadores do que o número de cargos de direção e disputa. De outro lado, o agravante, presidente atual Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, bem como a grande maioria dos desembargadores do referido órgão, entendem que o artigo 62 do regimento interno está em harmonia com o texto do artigo 102 da Lomã, que, segundo entendem, permitiria uma eleição para cada cargo vago de tantos desembargadores quantos fossem os candidatos. Os artigos 62 e 63 do regimento interno do Tribunal do Rio Grande do Sul possuem a seguinte redação. Quer dizer, basicamente nós vamos discutir o artigo 102 da Lomã, a exegese desse artigo tem como dispensável a leitura desses dispositivos do regimento interno, se bem que, se houver necessidade posterior, eu os leio. Com o lastro em precedentes desta Corte, filiei-me ao decidir liminarmente sobre a questão controvertida até de que não seria possível realizar uma eleição para os cargos de direção de um tribunal, considerando mais candidatos que o número de cargos a serem providos, maiormente porquanto a Lomã preconiza expressamente em seu artigo 102 que os tribunais elegerão, dentre os seus juízes mais antigos, em número correspondente ou dos cargos de direção, os titulares destes. Então, nessa parte aqui, o que eu procuro explicar é o seguinte, não são os cinco mais antigos que foram cargos, depois os cinco mais antigos que foram lá, depois os cinco mais antigos, porque eles são 25, já não são os cinco mais antigos, seriam, teoricamente, os 25, não é isso que diz a lei. Em caso, o agravado desembargador Arno Verhelang figurava, quando as eleições para os cargos de direção do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como o quinto mais antigo desembargador elegível e o segundo mais antigo dentre os 11 candidatos. Foram aceitos na eleição realizada mais candidatos que os cinco, foram 11, o que, segundo a percepção desta Corte, ofende a regra do artigo 102 da Lomã. Tivesse o procedimento previsto no artigo 102 da Lomã sido adotado, o agravado teria direito subjetivo a, em razão de sua antiguidade, preencher um dos cinco cargos vagos. E não foi isso que ocorreu, a despeito de não ter manifestado recuso a qualquer dos cinco cargos de disputa, isto é, não conseguiu ser eleito para cargo algum. Para o cargo específico de corrigidor, foi eleito o respeitável desembargador Orlando Riemann Jr., que figurava como quinquagésimo na lista de antiguidade do Tribunal. Leia-se da ata das eleições para o BN 2012-2013, que o presidente da sessão do Tribunal Pleno declarou expressamente que o encaminhamento das eleições será feito nos moldes do que já ocorreu na última eleição, que foi a eleição que deu problema e foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, que só não deu uma solução diferente, que já estava no final do mandato, nós entendemos que não teria eficácia a prática nenhuma. Então, reitero, naquela ata, assim foi encaminhada a votação. O encaminhamento das eleições será feito nos moldes do que já ocorreu na última eleição, tendo em vista que faremos uma eleição separada, cargo a cargo. Em cada eleição iremos apurar a antiguidade, que não é isso o que diz o artigo 102 da Lomã, e não foi isso que o Tribunal debateu e discutiu naquela assentada. Tal interpretação do artigo 102 da Lomã já foi repudiada por esta Corte e decisão com efeitos erga-homes e vinculantes no posto da DI 3566, cuja emenda já foi transcrito no relatório e que eu li para vossas excelências, e que vou voltar só a dois tópicos para reafirmar. O que se decidiu na DI 3566? O universo dos magistrados elegíveis, previsão regimental de elegibilidade de todos os integrantes do órgão especial. Inadmissibilidade. São inconstitucionais as normas de regimento interno do tribunal que disponham sobre o universo dos magistrados elegíveis para seus órgãos de direção. Isso restou assentado na DI 3566. A parte dispositiva da DI 3566 é expressa ao verdade que o regimento interno do tribunal ofende o artigo 102 da Lomã. É isto que produz efeito vinculante e não se está defendendo a hipótese dos autos nenhuma aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Não se está a ampliar os limites da decisão afrontada, proferida em sede de controle concentrado, deconstitucionalidade mediante invocação da raça ou decidente. Como eu esclareci agora, o que se vela aqui é pela primazia da Lomã diante das normas regimentais. Desta arte, a emenda da DI 3566 consagra a assertiva de que são inconstitucionais as normas do regimento interno de tribunal que dispõem sobre o universo dos magistrados elegíveis para seus órgãos de direção. Assim, a ofensa ao comando judicial veiculada na DI 3566, bem como a toda a fundamentação externada na reclamação 9723, legitimam o manejo da presente reclamação. Evidencia-se, assim, a demonstração inequívoca de que a Lomã foi violada. Em acréscimo, cumpre a do ZIC, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou por diversas vezes sobre o ponto, afirmando que regramento relativo à escolha dos ocupantes dos cargos diretivos dos tribunais brasileiros por tratar de tema eminentemente institucional, situa-se com matéria própria do Estatuto da Magistratura, dependendo, portanto, de uma nova regulamentação e da edição da Lei Complementar Federal nos termos do que dispõe o artigo 93 da Constituição Federal. Isso restou assentado na DI 4108 da relatoria da ministra Helen Grace, exarada pelo Tribunal Pleno em 02-2009, no mesmo sentido, na DI 841, relator ministro Carlos Veloso. Tais casos trataram de normas regimentais que dispunham em sentido inverso ao dola-mã, admitindo essa universalidade de membros elegíveis. A Lei Complementar nº 35 optou por afastar dos tribunais a atividade política e, com isso, restringiu os elegíveis aos cargos de direção ao máximo, a fim de que também, no âmbito dos tribunais brasileiros, prevalecesse a escolha política, que é perigosa quando se exige a imparcialidade dos magistrados. Na doutrina, Antônio Pessoa Cardoso sustenta quanto a eleição para os cargos de direção que haverá necessidade de eleição, ou seja, escolha de candidatos pelos eleitores, com duas restrições. Não concorrem todos os membros do tribunal, mas somente os juízes mais antigos, cujo número deve corresponder aos cargos de direção e deve ser proibida a reeleição. Antônio Pessoa Cardoso, a lomã interpretada pelos juízes, com a de Advocacia Dinâmica, número 52, 2011, páginas 844 a 846. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, as eleições para os cargos de direção são disciplinadas pelo artigo 12 e são conduzidas com total observância do artigo 102 da lomã. E aí, então, eu narro aqui um pouco da história de todas as eleições que já ocorreram por aqui dos mais antigos no Supremo Tribunal Federal. Ao aprovar a lomã, o Poder Legislativo optou expressamente por impedir a politização dos tribunais. Isso nada tem de ofensivo à democracia. maiormente, se considerarmos que em uma República Democrática, como é o caso do Brasil, nem todos os cargos públicos são providos por meio de votos e eleições. Na magistratura, além da indicação pelo chefe do Poder Executivo, adota-se o salutar provimento dos cargos após aprovação em concurso público. Disputas políticas não devem fazer parte, ao menos essa foi a intenção da lei complementar, do cotidiano da função judicante, à medida que poderão contaminar excessivamente a imparcialidade do órgão julgador em razão de concessões que são próprias da arena política. Ao admitir a prática de eleição para cada cargo isolado, que tem sido adotada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, candidata-se mais desembargador do que os cargos vagos, o que representa uma ofensa direta e nítida ao texto do artigo 102 da Lomano. A observância da antiguidade em relação a cada cargo isolado, como tem feito o Tribunal Reclamado, permite que desembargadores bem mais modernos, ocupando, por exemplo, a centésima colocação, tenham vantagem sobre os que, por serem mais antigos e se situarem dentro das cinco vagas, têm direito subjetivo a serem eleitos para ao menos um dos cargos. Essa é a exegese do artigo 102 da Lomano. Como adota a doutrina, adotamos na concessão da liminar de sustração da posse revista parcialmente e também o parecer do doutor representante do Ministério Público. O rito adotado pelo Tribunal descaracteriza-se a opção legislativa, tornando o processo eleitoral extremamente politizado. Aliás, prova inequívoca do afirmado é o fato de que concorreram chapas para as referidas eleições. Sobre outro prisma, deve-se ressaltar que, especificamente, quanto às eleições do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em processo também da minha relatoria, que é esse a que eu me referi no entróito da votação, decidiu o seguinte, o procedimento de escolha dos cargos de direção do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, previsto no seu regimento interno, ofende em abstrata a regra sobre o tema contida no artigo 102 da Lomã, ofensa à decisão proferida na DI 3566, que veda que é regimento interno do Tribunal viole a Lomã quanto ao tema da escolha dos dirigentes dos tribunais. Reclamação 9723, Tribunal Pleno, julgado em 27 de 10 de 2011. No dispositivo, restou consignada a proibição de que o Tribunal de Justiça Gaúcho repetisse a prática, ressaltando que os futuros processos de escolha para os cargos de direção do Tribunal de Justiça devem ser realizados, consta do texto do acordo, nos termos do que dispõe o artigo 102 da Lomã, e não conforme previsões do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A fim de que não haja dúvidas, o artigo 102 a ser manejado nas futuras eleições, tudo isso custa do acordo. Impõe que os elegíveis para os cargos de direção sejam escolhidos dentre os magistrados mais antigos. E eu me recordo que, quando nós chegamos nesse ponto, isso levou à conclusão de que já estava no exaurimento o prazo do mandato, mas o eminente presidente, à época, o ministro César Peluso, pediu que houvesse uma certa reverência ao entendimento da Corte para evitar esses desconfortos em futuras eleições. E aí, coincidentemente, constam das notas taggráficas os debates, onde, por uma premonição, alguém afirmou isto vai ocorrer novamente. Porque não fica, nós entendemos de dar uma solução prática naquele momento, houve uma discussão, um debate, digamos assim, um debate suscitado pelo ministro Gilmar Mendes, que deveria, de imediato, declarar a inconstitucionalidade do regimento interno, mas deixou-se a autonomia e o alto governo do tribunal promover essa modificação. Mas, infelizmente, essa eleição, no meu modo de ver, também foi realizada de maneira contrária o que foi decidido. Porque, eu repito, ao final, constou do acordo que o artigo 102 da Lomã deveria ser manejado nas futuras eleições em pontos que os elegíveis para os cargos de direção seriam escolhidos dentre os magistrados mais antigos. E este reclamante é um dos cinco mais antigos e não foi eleito para cargo nenhum. Isto posto à luz decidida e discutida naquela sessão da reclamação e do comando contido na DEI 3566, eu voto, senhor presidente, no sentido seguinte, que a regra contida no artigo 62 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul seja interpretada em conformidade com o artigo 62 da Lomã, de maneira que o número de candidatos não ultrapasse o número de cargos de direção do Tribunal de Justiça. Quer dizer, o número de candidatos tem que ser igual ao número de cargos. E, B, o agravado ora reclamante, desembargador, quinto mais antigo dentro dos candidatos à eleição realizada em 12 de 12 de 2011, porquanto consta do pedido, evidentemente, da reclamação que tem que ter um efeito prático, seja nomeado para o único cargo pendente, porque esse cargo ainda está pendente. Fiz questão de trazer porque ainda falta um ano e eu até me comprometi que tão logo terminasse o julgamento da PN 470, eu faria incluir esse processo porquanto fora solicitado várias vezes pelos eminentes desembargadores daquele tribunal a que eu prezo e menciono isso aqui no início do meu voto. Então, o agravado ora reclamante desembargador, quinto mais antigo dentre os candidatos à eleição realizada em 2011, seja nomeado para o único cargo pendente dentre os cinco cargos de direção, isto é, para o cargo de corredor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no BN, 2012 e 2013. É assim que eu voto no agravo regimental que, na verdade, eu estou, o agravo foi interposto pelo presidente, então, na verdade, eu estou negando o provimento ao agravo com essa conclusão. de apenas um aspecto, então, ele não será eleito. Não, ele deveria ter sido eleito. Ele tem direito subjetivo público a ser ocupado. Vossa Excelência determina no seu voto a nomeação. A indicação dele é, determino que ele seja impostado no cargo de corredor, porque ele é o quinto mais antigo e esse cargo é amarecente. Eu dou a efetividade prática ao comando contido na nossa decisão. liberação, então, do colegiado. É, porque o colegiado também, de alguma forma, há um dirigismo legal ao colegiado dizendo o seguinte, o número de cargos tem que ser, o número de elegíveis tem que ser correspondente ao número de cargos. Então, digamos assim, a solução que eu encontrei seria exatamente essa, de que ele ocupe esse cargo pendente, porque esse cargo está pendente, quem está ocupando esse cargo o faz isso em caráter precário. Então, entendi, o que eu penso, o que eu penso, o que eu penso, de início, é que o artigo 102 da Luma não se mostrou um artigo inteligente. Basta nós considerarmos as ineligibilidades dele previstas. E, principalmente, aquela que diz respeito a ver, o magistrado ocupado cargo de direção por quatro anos, o que conduz, num contexto de cargos, até mesmo a renúncia a concorrer a certos cargos. Agora, presidente, eu venho insistindo e vou insistir um pouquinho mais, porque temos o dever de preservar a intangibilidade da Carta de 1988, que os tempos mudaram. Os ares constitucionais de 1988 e os atuais, aqueles ares trouxeram à balha a autonomia administrativa e financeira dos tribunais. e houve, após se proclamar esses predicados, houve o silêncio total na Carta de 1988 quanto à disciplina da direção dos tribunais. Ministro, uma mulher mais rápida, um rápido aparte, se você me permite. E você toca num ponto importante que é a autonomia dos tribunais. Mas com toda a autonomia e independência dos tribunais, esse plenário entendeu que o CNJ poderia sobrepor seus próprios tribunais e nós decidimos aqui dos poderes do CNJ a despeito dessa autonomia dos novos ares da Constituição de 1988. Se o CNJ pode, Vossa Excelência quer se ouve. Por uma maioria escassa de um voto se assentou que a atuação do Conselho Nacional de Justiça não seria subsidiada. Exatamente. A meu ver, a meu ver, perpetrantes com a devida vênia, um maltrato à proclamação da Carta de 1988. Nós votamos diferente, não importa. E também um maltrato à própria emenda constitucional que trouxe a baile o Conselho Nacional de Justiça. Agora, o que eu gostaria era de explicar por que entendo que houve uma mudança normativa constitucional substancial. O que nós tínhamos na Carta de 1969? Uma verdadeira Carta considerada emenda constitucional número 1. Nós tínhamos que o artigo 112, o parágrafo único do 112, ao versar disposições preliminares, estabelecia lei complementar denominada de lei orgânica da magistratura nacional, estabelecerá normas relativas à organização, ao funcionamento, à disciplina, às vantagens, aos direitos e aos deveres da magistratura, respeitadas as garantias e proibições previstas nesta Constituição ou dela decorrentes. Mais do que isso, no artigo 115, 1, tínhamos a previsão da competência dos tribunais para eleger os presidentes e demais titulares de sua direção e aí repetia-se e se tinha por consequência o reflexo do parágrafo único do 112, observado o disposto na lei orgânica da magistratura nacional. Era o que estava previsto, portanto, na carta de 69, na emenda constitucional número 1 de 69. O que nós tivemos com a carta de 1988? Nós tivemos uma disciplina diametralmente oposta, uma disciplina que já não remete à regência da direção dos tribunais ao que previsto na lei orgânica da magistratura. No artigo 99, nós temos que ao poder judiciário, eu continuo acreditando piamente nesta cláusula, é assegurada a autonomia administrativa e financeira, mas, mas, no artigo 93, nós temos a previsão quanto aos princípios a serem observadas pela lei orgânica da magistratura. e, no rol que, para mim, é um rol exaustivo, como são os rois, como é a carta de 1988, porque ela não é exemplificativa, ela é exaustiva, não há referência, não há referência, como princípio a ser adotado pela Lomã, à regência dos cargos de direção. Mais do que isso, presidente, no artigo 96, 1, há alusão, como havia na carta anterior, mas, remetendo à carta anterior, de qualquer forma, à observância da Lomã, há alusão à competência privativa dos tribunais de eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes expondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. A interpretação sistemática da carta, segundo o ministro Sepúlveda, pertence, decaída, e da carta atual, é conduzente a concluir-se que a atual não submete mais à Lomã a eleição dos dirigentes do tribunal. o silêncio mostrou-se aqui eloquente. Não há, ao contrário do que ocorria na carta anterior, no 115.1, que versava também a eleição dos dirigentes dos tribunais, não há, na carta de 1988, mais precisamente, no 96.1, arremessa ao que previsto na Lomã. Por isso é que eu sustentei, presidente, já no plenário, que o artigo 102 da Lomã não foi recepcionado pela Constituição de 1988, a não ser que partamos e tanto vulnera a lei aquele que inclui no campo de aplicação a hipótese não contemplada como que exclui, a não ser que partamos para uma mesclagem dos dois sistemas. O sistema anterior que remedia realmente quanto à escolha do dirigente Salomã e o sistema atual que já não remete. É silente e, mais do que isso, não se tem entre os princípios a serem observados quando da redação da nova lei orgânica, a aprovação da nova lei orgânica da magistratura, não se tem qualquer alusão, ao contrário do que ocorria na carta de 69, a regência da escolha dos dirigentes. ministro. Eu sei que, presidente, eu vou pedir vênia ao ministro relator para, nós estamos julgando só o agravo, não é? É só o agravo. Para, no caso, o agravo, é só o agravo, mas é tudo, né? O agravo, o agravo é do... É contra eliminar, mas essa matéria é uma tutela antecipada, satisfatível. ver o agravo e afastar a parte que soubeja da eliminar, porque eliminar, num primeiro passo, foi linear. Depois, você já reconsiderou o determinado cargo. Presidente, eu só queria fazer um... O ministro de Valdão. O esclarecimento de matéria de fato, senhor presidente, senhores ministros, o relator, a... De acordo. Só o microfone. O primeiro... O primeiro esclarecimento. Excluídos os inelegíveis e os recusantes, Orlando Reman, que venceu as eleições para o cargo de corregedor geral, ficou na quinta posição entre os cinco mais antigos, portanto. Este é o primeiro esclarecimento que se faz terribor. O senhor, me esclarece dentro dessa premissa, dentro dessa premissa, um esclarecimento só para eu poder avaliar no voto. Qual é o número de recusantes? Quantos recusaram? Veja bem, o Orlando Reman é o quinquagésimo na ordem de antiguidade. E esse reclamante? Para o cargo, para o cargo, ele ficou em quinto. Esse reclamante ficou em segundo. Na antiguidade. Na antiguidade, em segundo. E um outro detalhe, este reclamante concorreu ao cargo de presidente. Quer dizer, não concorreu aos de vice-presidente, primeiro, segundo e terceiro vice, para se guardar, para concorrer apenas ao cargo de corregidor. Eram esses os esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato e agradeço a corte. Essa é uma honra de referir a palavra ao ministro Costa Leite, que foi colega lá do Superior Tribunal de Justiça, um amigo de Leto. Sr. Presidente, eu só queria fazer uma observação é que, na parte conclusiva do voto, diante das observações que foram aqui formuladas, eu entendo de que a conclusão fica mais adequada se nós determinarmos que se faça uma nova eleição para o cargo de corregidor geral, obedecido esse artigo 102 da Lomã e a Forciore reconhecendo essa ilegalidade que ocorreu na eleição. Então, eu não determino que tome posse, faço uma, readaptação. Em que consistiu essa ilegalidade a eleição do quinto lugar? É, exatamente. Como a eleição ela é dos cinco mais antigos, ele sendo o quinto mais antigo, ele necessariamente teria que ter um cargo. Qualquer cargo é assim. Ministro, Vossa Excelência diz que somente concorrem aos mais antigos em número igual dos cargos. É o que diz a lei, o senhor que diz. Agora só existe um cargo. Pois é. Então, só concorrerá um? Bom, pelo que a lei diz, o circo tem que ter algum cargo. É o que diz a lei, é o que sempre ocorreu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agora, evidentemente que se formos estabelecer um novo parâmetro, um novo paradigma, enfim, aí é evidentemente que os tribunais terão que obedecer à decisão do Supremo. Agora, há um detalhe, senhor presidente, pelo tanto quanto me consta, o plenário do Supremo Tribunal Federal tem decisões de recepção da Lomã. Essa me parece a questão para que tenhamos um referencial claro sobre o que nós estamos discutindo. Estamos discutindo uma reclamação que tem como paradigma as ações diretas de inconstitucionalidade, em que se afirmou a vigência e, portanto, o recebimento da Lomã. Do contrário, nós teríamos que dizer que a Lomã não foi recebida e que estaria incompatível. É disso que nós estamos a falar nesse momento. Então, nós estamos discutindo isso numa reclamação. E daí a necessidade, então, de termos um encaminhamento tendo em vista as premissas que até aqui temos estabelecido quanto à recepção da lei orgânica da magistratura. aqui nós estamos em sede de reclamação e o descumprimento da decisão que nós já tomamos quanto à recepção da Lomã. Nós estamos considerando ilegítima a recusa de... ...comitante com a carta, nós vamos mantê-la. Não, eu costumo dizer que eu não tenho compromisso com meus próprios erros. mas eu não acho do tribunal. O tribunal até aqui, se for o caso, então o tribunal tem que rever toda a sua jurisprudência. A dificuldade, ministro Gilmar e eminente ministro Fux é o seguinte, eu não vou, pelo menos por hora, embora impressionado com os argumentos do eminente ministro Marco Aurélio, não vou tão longe a ponto de dizer que o artigo 102 não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, mas eu seguirei meditando porque sua excelência traz um argumento muito forte. Agora, eu tenho uma certa dificuldade em entender que nós, aqui no Supremo Tribunal Federal, podemos proibir que determinados desembargadores que integram o tribunal com autonomia se recusem a concorrer a determinados cargos. Por isso, faz parte do jogo democrático da instituição. Não é isso, é que nós passamos a contrariar uma regra básica que a fraude não se presume. Não, nós não estamos dizendo isso, mas que é heterodoxa. A renúncia de 49 embargadores para o quinquagésimo concorra com o quinto mais antigo, sendo certo que a Lomã estabelece que os cinco mais antigos algum cargo eles ocuparão, isso está escrito na lei. E visa evitar que, a vossa excelência sabe disso e eu sei também, visa evitar a politização dentro dos tribunais. Dentro do tribunal concorreu uma chapa, evidentemente que a politização tomou conta daquele órgão judicial. E é isso que a Lomã quer evitar. E nós sabemos, porque convivemos dentro dos tribunais, que não existe politização pior do que a politização entre a muros no tribunal. agora, nós não podemos esquecer também que a Lomã foi ditada nos tempos do regime autoritário. E que, como disse o ministro Marco Aurélio, também o código de processo penal, o decreto sobre desapropriação e uma série de outros. e que tem muitos dispositivos draconianos, como esse que estávamos a discutir na semana passada, por exemplo, aliás, na sessão passada. ministro Teori, portanto, pós-constitucional. Vou colher os votos. Só uma pequena observação, senhor presidente. É porque, na verdade, eu acho que temos que ter muito claro que nós estamos no âmbito de uma reclamação. Porque, com relação à compreensão do artigo 102, assim, só um pequeno depoimento meu, que presidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, dizer que nós sempre observamos nas eleições do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região o critério observado pelo Tribunal de Justiça. Ou seja, os cinco mais antigos, examinado a antiguidade, considerado cargo a cargo. Aqui eram os cinco cargos, concorreram 11 ou 8, porque se diz o Tribunal que, na verdade, são 8 concorrentes, porque a própria Lomã autoriza a recusa. A recusa antes da eleição. Então, se eu sou recusante do cargo, eu sou recusante ou sou inelegível, dentro dos outros, deverão ser eleitos. E, no caso, o eleito, o eleito, ele está, inclusive, em 5º lugar na Antiguidade, como foi ressaltado da tribuna. Ele era, de fato, 50º na Antiguidade Geral. Nós temos que tirar das Antiguidades os inelegíveis. E temos que retirar, na minha compreensão, os recusantes. com a devida vênia, com a devida vênia, com a devida vênia, a Lomã, ela, com isso, ela quis evitar exatamente que houvesse uma eleição fluida, mitigada, difusa. Ela quis estabelecer que os cinco mais antigos concorrem aos cinco cargos. E algum cargo eles têm que exercer. Eles têm direito subjetivo público ao exercício desse cargo. Não, na minha pré-compreensão, é verdade. Os cinco eleitos, apenas um não está em exercício. É só. O corregedor. É só o corregedor. E aí, V. Exª, determina a substituição. Não, não vamos, eu determino que seja feita. O preenchimento, o preenchimento, o preenchimento desse lugar, sem eleição. Na forma da Lomã. Mas sem eleição. É, a eleição dos cinco, mas antigo, se só sobrou ele. Não, tem que haver eleição. Já teve eleição. Já houve até. Houve dois concorrentes ao cargo de corregedor? Dois. São interpretações diversas que nós estamos dando. Mas eu vou respeitar o ponto de vista adverso. Eu não vou conseguir ele converse. E V. Exª, nessa nova eleição, não admite e recusa? Não, se ele recusar, é claro, pode chamar o outro subsequente. De um desses cinco mais antigos. Não, esses cinco, os quatro mais antigos já estavam. porque o que o reclamante pediu, ele pediu primeiro um pleito abrangente quanto à eleição no todo para os cinco cargos, né? E, posteriormente, pediu, na hipótese de não acolhimento, pediu de sustação na extensão pretendida no item anterior, que seja sustada a posse de Orlando Herman, Júnior, eleito para o cargo de Corregidor-Geral de Justiça, em disputa com o desembargador colocado em quinto lugar na lista dos elegíveis, igualmente até o julgamento final da reclamação. E aí, pede sucessivamente, e não alternativamente, está correta a petição inicial, ele pede sucessivamente, no caso de não acolhimento, pedido final. No caso de não acolhimento do pedido anterior, quanto a afastar-se a eleição de forma linear para os diversos cargos, seja declarada a nulidade da eleição do desembargador Orlando para o cargo na qual foi desconhecida a elegibilidade única, elegibilidade única. Não, mas essa contradice interna não significa... ...do desembargador concorrente posicionado em quinto lugar na ordem dos elegíveis. Eu acho que o Emílio de Relator já também caminhou nesse sentido. Pela procedência parcial da reclamação para que se decrete, declare a nulidade da eleição para o cargo de corrigidor geral. Nós temos a nossa jurisprudência e só. Para que se proceda a outra. E aí, como será feita a nove eleições? Quem concorrerá? Quem concorrerá? Observando a Lomã. Entre os elegíveis, quais são os elegíveis se só se tem um cargo? Se nós não podemos dar posse ao... Porque a Lomã se refere a elegíveis em número igual dos cargos. Mas a gente cumpre a Lomã? Claro. Só isso. Ministro, tem o rito? Ministro, tem o rito. Sr. Presidente, a reclamação é um instrumento constitucional posto à disposição do jurisdicionado para obter um provimento de preservação da competência do Supremo ou de garantia da autoridade às suas decisões. De modo que o juiz que se faz de uma reclamação sempre é um juiz de relação ou de uma relação entre um ato e uma norma de competência do Supremo que não é o caso aqui ou uma relação entre um ato e uma decisão do Supremo com efeito vinculante naquele caso. É dessa hipótese que nós estamos tratando aqui. O que se colocou aqui em contraste é a eleição de 2011 para os casos de administração do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em face de duas decisões do Supremo. primeiro a decisão na DI 3566 e segundo na reclamação 9723. Essa reclamação 9723 é uma reclamação ajuizada entre outros pelo mesmo reclamante da reclamação aqui em curso relativamente à eleição anterior de 2009 que por sua vez se baseava na DI 3566. essa DI 3566 questionava a legitimidade constitucional de um dispositivo do Tribunal da Terceira Região que no seu regimento interno estabelecia uma forma de apuração da antiguidade diferente da que está no artigo 102 da Lomã. Então, o que o Tribunal decidiu nessa ADI é que os regimentos internos não podem disciplinar a apuração de antiguidade de modo diferente do que está na Lomã. Isso que ficou decidido. E se dizia, portanto, na reclamação 9723 que é o segundo parâmetro aqui que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tinha um dispositivo no seu regimento interno que previa a antiguidade não pelo número de cargos mais antigos a serem preenchidos mas de um terço dos membros mais antigos. Então, se dizia isso. No curso do julgamento o Supremo Tribunal Federal considerou que ficava superada essa questão da ofensa pelo regimento interno à reclamação 3566 por duas razões. Primeiro, porque houve a notícia da revogação do regimento interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Segundo, porque mesmo que houvesse esse regimento interno disciplinado de maneira diferente no caso concreto em 2009 havia-se observado um critério que estava de acordo com a Lomar. Foi isso, pelo menos, que eu colhi do acórdão que eu tive oportunidade de ler com todo detalhe nessa reclamação 9723. Portanto, a reclamação foi julgada improcedente. O ministro relator era o ministro Luiz Fux, foi o ministro Luiz Fux que defendia na oportunidade e essa foi a conclusão do seu voto uma posição semelhante que está defendendo agora, ou seja, concorrem com os mais antigos, consideram-se mais antigos o número de cargos a ser preenchido, de modo que aí sim haveria uma chapa, ou seja, se tem cinco cargos concorrem com cinco mais antigos. Essa é a chapa. Com direito subjetivo à nomeação para um desses cargos. Essa foi a tese defendida na oportunidade pelo ministro Luiz Fux. Mas, no decorrer da discussão, no meu entender, prevaleceu uma tese diferente. aí, se bastaria se me prende só para o lado, ministro. Na verdade... Em primeiro lugar, não admitimos o efeito transcendente para termos como adequada reclamação. Então, aquele acordo alusivo ao Tribunal Regional Trabalho, creio, da terceira região, ele não pode ser apontado como descumprido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mas a DI pode? Não, não, nem na DI. Não admitimos... Não, eu penso que não. Não por uma razão muito simples que o dispositivo... na DI específica contra o regimento do Rio Grande do Sul, nós não concluímos pela inconstitucionalidade do preceito que o preceito foi revogado. Não teve a DI direta, não. Não teve? Não, que teve, mas o que eu desistei depois. Mas o que eu... Mas aqui no caso... O acordo inobservado pelo Tribunal de Justiça... Não, eu só queria explicar um aspecto fático que o eminente ministro Isavar se não estava naquela oportunidade. É que houve esse debate, eu tenho todas as notas taquigráficas, e na verdade não é que prevaleceu a tese contrária. Se V. Exª analisar essas notas taquigráficas, que são 11, você vai verificar o seguinte, chegou-se à conclusão de que estava no final do mandato, acho que o ministro Costa-Leito pode explicitar, mas acho que faltava um mês para terminar o mandato. E aí então houve uma manifestação de que já tinha sido revogado o dispositivo e que então aquilo não teria mais nenhuma eficácia prática. Naquela oportunidade disse então que aquilo poderia ocorrer novamente, mas aí havia uma ação de declaração de inconstitucionalidade do regimento que houve a desistência porque o tribunal reformou o dispositivo, não foi isso? Houve uma posição inclusive de embargos declaratórios, que eu acho que pendem ainda de julgamento, trazendo à tona essa questão, trazendo à tona. Tem os embargos declaratórios. razão seguinte, que se o tribunal se posiciona... Excelência aponta inobservado pelo Tribunal de Justiça para admitir a reclamação. Aqui eu alego que houve descumprimento. Porque aquele alusivo ao regimento interno TRT da terceira não serve, a não ser que... A não ser que venhamos a admitir... TRF da terceira região. TRF? Também não serve. Na DI 3566, na DI 35... Foi por essa razão que o Ministro Gilmar na época suscitou a possibilidade de, de imediato, se declarar inconstitucionalidade, porque não vai o... Porque, segundo Sua Excelência, o Supremo não iria a todo momento voltar a revisitar a matéria da exegese do artigo 22. Nós temos decisões normativas, regimentais de vários tribunais. E a prova é que tivemos a DIN sobre isso em vários tribunais. Agora, se o tema é agitado em sede de, até mesmo de reclamação, eu já disse isso, nós já até discutimos em outro momento, tendo um paradigma como esse, envolvendo norma de outro tribunal, até porque... Mas, só um detalhe, porque a reclamação não é instrumental para uniformizar-se a jurisprudência, mesmo porque ela queima, rapaz. Não, não, mas nesse caso... Se não não chover reclamações do Supremo, o receio da ministra Alingresce, quanto a uma abertura maior na admissibilidade de reclamações. O que deslustra a jurisprudência do tribunal é não honrá-la. É ter 20 regimentos dispondo contra o entendimento do tribunal. Não, não é... Despotencializar o objetivo de um detrimento do meio. O tribunal é não observar. Aqui não há nenhuma dúvida. Se um dispositivo é idêntico a outro e se ele não é observado, e se essa jurisprudência não foi revista, é... Não houve alteração regimental, que houve recusa. Não, houve sim. Houve recusa. Houve sim. O regimento... Dispondo contrariamente... Não, não, não. Pelo contrário. Eles procuraram retirar... Não, não, não. Não foi atacado no Supremo. Não há corte quanto a ele. Eles adaptaram o regimento. O tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul adaptou o regimento à reclamação, digamos assim, genérica feita pelo ministro Peluso, de que deveria haver um reajuste daquele... E eles já ajustaram o seu regimento no curso do... Tanto que houve uma desistência da ação de declaração de constitucionalidade. Mas, sem prejuízo, a eleição foi levada a efeito sem obediência desta exegese do artigo 102, cuja interpretação foi fixada na DI 3566, no sentido de que universos magistrados está constando de uma DI do Supremo Tribunal Federal. Universos magistrados elegíveis, previsão constitucional regimental de elegibilidade de todos os integrantes. Eu quero saber a parte dispositiva do acordo que teria sido inobservada pelo Tribunal de Justiça. São inconstitucionais... Olha aqui, vossa excelência perguntando. São inconstitucionais as normas do regimento interno do Tribunal que dispõem sobre o universo de magistrados elegíveis para os seus órgãos de direção. Essa foi a conclusão. Olha, essa discussão só revela que é inadequada essa reclamação. porque, a rigor, a rigor, o TJ, ao promover a eleição dos dirigentes, não observou um acordo desta Corte, já que não se pode tomar de empréstimo aquele alusivo ao TRF da terceira região. E não se pode também cogitar, segundo nossa reiterada jurisprudência, de reclamação para tornar prevalecente decisão formalizada em reclamação. Bom, eu tenho que me retirar para o compromisso oficial por alguns minutos, mas eu gostaria de pedir vênia de adiantar meu voto e acompanhar a divergência com todo o respeito pelo eminente relator, porque entendo que o artigo 102, de um lado, não foi vulnerado, em segundo lugar, entendo também com a devida vênia que não há paradigma que tenha sido, digamos assim, ofendido, na prática que foi levada a efeito pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E, em terceiro lugar, eu entendo com a devida vênia que a recusa por parte de determinados desembargadores a concorrer ao cargo me parece uma recusa legítima, se enquadra dentro dos cânones democráticos e entendo também que nós não podemos ingerir com todo o respeito e entendendo a preocupação do eminente relator no sentido de que nós tenhamos uma uniformidade no que diz respeito à eleição, enfim, dos órgãos diretivos de todos os tribunais do país, mas creio que esta é uma discussão que deverá ser aprofundada quando nós formos apresentar a nossa proposta de lei orgânica da magistratura, que, aliás, agora chama-se Estatuto da Magistratura, ao Congresso Nacional. Portanto, com a devida vênia, eu nego o provimento, aliás, dou o provimento ao agravo e caso a eliminar, nos mesmos termos que o eminente ministro Marco Aurélio e peço licença para me retirar para alguns minutos. Pois bem, ministro Teorio. O ministro estava dizendo que os parâmetros são dois, a DI 3566, que tinha sido parâmetro para a segunda reclamação, para a primeira reclamação, e a primeira reclamação que é a 9723, referente à eleição 2009. Naquela oportunidade, na reclamação 9723, o tribunal considerou que era manifestamente inconstitucional realmente o artigo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que previa a antiguidade apurada sobre um terço dos membros. Mas, não se considerou importante ou necessário declarar essa inconstitucionalidade naquela oportunidade por esses dois motivos. Primeiro, porque tinha sido revogado. Segundo, porque, inobstante essa disposição do Regimento Interno, o modo como tinha sido feita a eleição de 2009, tinha obedecido ao Lomão. É isso que ficou decidido nessa reclamação 9723. Por isso, se julgou improcedente. E tinha sido obedecida pela forma como foi conduzida a eleição naquela oportunidade. ou seja, não se considerou que, havendo um cargo, concorre apenas um candidato, porque certamente não haveria eleição. Acho que o ministro Marco Aurélio, nesse ponto, apanhou bem esse problema. Mas, se considerou possível, legítimo, que houvesse uma eleição, ou seja, que concorresse para cada cargo o número correspondente ao número de cargos a serem preenchidos. Bem ou mal, essa foi a decisão tomada na reclamação 9723. E, por isso, se considerou legítima essa decisão, se julgou improcedente à reclamação. Ora, em 2011, o método do Tribunal de Justiça foi exatamente o mesmo. Já não existia mais o regimento interno. E o método que se fez foi apurar a antiguidade cargo por cargo. Quer dizer, se fez eleição por eleição. Eleição, uma eleição para cada cargo. e para cada cargo se apurou a antiguidade. Eu devo dizer que a minha experiência de tribunal, assim como a da ministra Rosa, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, era assim que se procedia. Sempre foi assim. E, em alguns casos, pelo menos num caso, isso foi judicializado perante o Tribunal, inicialmente, e foi um Supremo, que considerou legítima essa forma de apuração. de qualquer modo, o relevante é que, nesse caso específico, para a eleição de 2009, o parâmetro da reclamação 9723 me parece que não foi ofendido, porque, ainda que estivesse equivocado, foi o mesmo seguido na eleição de 2011. se nós considerarmos que só concorre para o cargo, o número, para os cargos, o número correspondente, só concorre candidatos correspondentes ao número de cargos de ser preenchido, e que haveria um direito subjetivo dos concorrentes a um dos cargos, nós teríamos muita dificuldade em explicar como se faria uma eleição quando houvesse eleição para apenas um cargo. Como acontece seguidamente, no próprio STJ, nós seguidamente temos essa situação, porque há um desparcelamento, nem sempre o vice-presidente concorda com o presidente, ou com o reitor, quer dizer, numa hipótese dela, na mão, nós teríamos Se a senhora me permite, só uma parte também em termos de experiência, o que ocorria, por exemplo, no Rio de Janeiro para evitar essa politização que é tão deletéril e nociva, que todos concordam, inclusive quando, mesmo que haja a renúncia de 50 desembargadores, se verifica que essa renúncia é uma renúncia que viabilize... Todos, todos, pelo menos um não concorda, que é o seu amigo, Marco Alvénio. E por isso é que nós somos amigos, nós convivemos bem com as adversidades. Pode se desce. Exatamente. Pois bem, então o que aconteceu no Rio de Janeiro? Os cinco concorriam. Um vai para o presidente, o outro vai vice-presidente, o outro para o primeiro vice, o segundo vice, o terceiro vice, o que sobrava ia para a corredora. Sempre foi assim. Até a última agora foi assim. Agora é claro que o Supremo Tribunal Federal, se o CNJ pode invadir a autonomia dos tribunais e estabelecer tanto quanto o plenário chancelou, com muito mais razão o Supremo Tribunal Federal pode dar a última palavra como é que os tribunais devem se comportar no momento da eleição. Eu trago aqui a minha proposta, que foi a proposta sedimentada... Não são tutelados. Não, não são tutelados. Mas, de qualquer maneira, o plenário... Isso de dizer que não é tutelado e deixar o Conselho Nacional de Justiça realizar promoções interna cópias é a mesma coisa que... Às vezes, nós nos consideramos semideusos. Bom, aí o seu amigo não concorda com isso. Eu não me considero. Seriam recusantes, não renunciantes, porque, na verdade, há uma recusa a concorrer. E isso é muito comum. Nós temos essa experiência, pelo menos, no Rio Grande do Sul, de muitos não terem interesse em participar da administração do tribunal e sempre há aqueles que pensam... Não há nenhuma heterodoxia, quer dizer, vamos dizer assim, no nível hoje. Na verdade, é uma das interpretações na minha ótica, possíveis do artigo 102. Mas, de qualquer maneira, parece que aqui a questão... Nós estamos no âmbito da reclamação. Eu confesso a vossas excelências que eu tenho muita dificuldade de entender que não há heterodoxia na recusa de 60, 100 desembargadores para o centésimo primeiro concorrer com o quinto, tendo em vista essa razão de ser da lei orgânica. Mas eu... Enfim, nós estamos aqui no colegiado para conviver harmonicamente e nos submetemos à decisão colegiada. Tanto quanto eu pude entender na DI, 3556, se procurou estabelecer essa antipolitização do judiciário. Valores, nós precisamos ter presente também a legitimidade do futuro corrigidor. Quer dizer, nós imporemos ao judiciário, ao poder judiciário do Rio Grande do Sul, um corrigidor. Não, não somos nós. Mas, quer dizer, a interpretação que nós estamos dando da lei, estamos entendendo que ele tenha direito subjetivo a ocupar um cargo. Também não há nenhuma menção explícita do porquê que não se quer esse corrigidor. não tem uma abordagem fática. Ele apenas não foi eleito, ele apenas não foi eleito. que se realizou. Essa é a proposta. Sem indicar qual será o novo ocupante ou quem poderá concorrer, basta que se anule e que se indique que deverá ser obedecido. Não, não vai ter essa ainda não sei indicar isso. Mas, ministro Teori, vossa excelência não concluiu o seu voto. Eu vou concluir o voto. Me parece que o caso é de se dar aprovimento mesmo ao agravo regimental por essas outras razões. Primeiro, porque não houve nenhuma ofensa ao que foi decidido pelo tribunal na reclamação anterior. Pelo contrário, o que se observou foi exatamente o mesmo procedimento que foi julgado legítimo. Em segundo lugar, porque a jurisprudência do Supremo sempre foi no sentido de que concorrem para cada cargo candidatos correspondentes a um número de cargos a serem preenchidos. Essa é a jurisprudência. De modo que eu vou pedir vênia ao relator para dar aprovimento. Ministro da Rosa. Sr. Presidente, o ministro Teori acabou de fazer o histórico dos fatos, rememorando-os. Então, eu me eximo. Como o eminente relator já fez de forma brilhante como sempre, mas eu me eximo aqui até porque já adianto que compartilho da compreensão da divergência de rememorar esses fatos. Então, apenas me atendo à circunstância de que nós estamos no âmbito de uma reclamação e faço a leitura até reclamação a essa firmada por um ilustríssimo desembargador do trabalho aposentado do Rio Grande do Sul, Darcy Carlos Mali, também meu dileto amigo, diz no final da reclamação, requer ainda que a reclamação seja distribuída, é o excelentíssimo ministro Luiz Fux, relator da reclamação 9723, tendo em vista tendo em vista que a razão da propositura da presente reside no descumprimento do que decidido naquela, naquela que é a reclamação 9723. Examinando a questão que me parece que foi destacada na tribuna que ainda há embargos de declaração pendentes de julgamento daquela, mas o que eu colho por exemplo do voto do eminente ministro César Peluso e me permitam só dois parágrafos mas só para dizer e fundamentar porque entendo eu que sendo a presente reclamação baseada no descumprimento do decidido por este plenário naquela reclamação não houve pedindo todas as vênias ao eminente relator qualquer descumprimento por parte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Diz assim o ministro Peluso disse assim naquela reclamação o que sucedeu? Para cargo de primeiro vice concorreram os dois ora sendo apenas dois eram evidentemente os dois mais antigos porque não havia outros candidatos então essa eleição foi válida não porque estavam obedecendo ao regimento do tribunal mas porque estavam querendo ou não obedecendo a lei orgânica e a lei dispensa-se a quem vai reverenciá-la querer ou não querer bastando que objetivamente a cumpra e no caso foi cumprida por quê? Porque para o cargo de primeiro vice concorreram dois que eram os mais antigos e assim aconteceu sucessivamente com os demais caros em outras palavras a meu ver neste caso não está em jogo o descumprimento da lei orgânica em virtude da singularidade dos fatos relacionados com a eleição ou seja para cada cargo concorreram dois ou um só de modo que não havendo outros candidatos eram os mais antigos e nisso se respeitou a lei orgânica o artigo 102 da lei orgânica nesta eleição para corrigidor geral concorreram havia dois candidatos os dois mais antigos sendo que o reclamante de fato era o quinto na antiguidade e o eleito o eleito o quinquagésimo na antiguidade mas na relação dos que participaram do pleito daqueles que não recusaram ou não eram inelegíveis ele era o quinto na antiguidade então pedindo todas as vênios ao eminente relator eu acompanho a divergência aberta pelo eu quero pedir desculpa a colega colorado pelo descuido mas como o meu colorado é vermelho como o Flamengo de vossa excelência e vossa excelência tem todas as desculpas ministro barco alérico mas enfim ministra é bom voto eu também vou pedir venha ao ministro Luiz Fux e aqui basicamente partilho de todas as preocupações inclusive dessas recusas digamos para não dizer renúncias realmente são preocupantes não parece um quadro muito razoável mas isso não está em questão porque isso não é uma questão jurídica posta neste processo aqui o que se tem é um agravo regimental contra a decisão de sua excelência pela qual ele levou a efeito o que considerou um descumprimento de decisão parece-me no entanto que o que nós decidimos dentro do quadro apresentado teria sido cumprido pelo menos naquilo que em sede de reclamação pode ser questionado uma vez que não há nem possibilidade de se discutir aqui de novo a questão da interpretação e da aplicação da norma da LOMAR diante do que foi decidido e do que foi considerado como não cumprido realmente na reclamação não havia não haveria porque se considerar que teria havido descumprimento razão pela qual o senhor presidente pedindo venha ao ministro Luiz Fux eu dou provimento ao agravo exatamente nos termos da divergência iniciada me parece pelo ministro Ricardo Lewandowski ministro Luiz Fux o que vossa excelência considerou como descumprimento a LOMAR ou o regimento foram as desistências as recusas não o que eu considerei violação foi o fato de que o reclamante em sendo um dos cinco mais antigos não ocupou nenhum cargo conforme determina cinco cargos na antiguidade digamos cronológica concorreu com quinquagésimo porque esses que estavam entre o quinto essa é a exigésia que eu digo são os cinco mais antigos são os cinco mais antigos são os cinco cargos eles cinco concorrem entre eles e cada um fica com o cargo que foi indicado essa é a exigésia da LOMAR para entender que a sua raça recente foi evitar politização agora o que se está aqui não se está enfrentando essa questão aqui está o que se está analisando é uma questão formal essa matéria não está bem em confronto com a decisão e eu estou emprestando a decisão da DI um caráter normativo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu que tem que ser cumprido esse artigo 102 da LOMAR e que não pode ser criado um universo de elegíveis diversos desses mas algum desembargador mais moderno do que ele foi eleito foi 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 eleito porque havia competição portanto entre a gente tinha que ocupar alguma coisa de certa forma nós estamos de alguma forma reeditando uma discussão que já tivemos na reclamação 8025 de São Paulo do ministro Peluso e veio inclusive então a baila a discussão sobre essa questão dos chamados motivos ou fundamentos transcendentes a época o ministro Marco Aurélio suscitou a mesma questão que ele acaba de suscitar dizia ele então dizia a sua excelência estamos numa via que é muito estreita para chegar-se a matéria de fundo e defini-la estamos a apreciar não o mandato de segurança uma ação contra a eleição verificada estamos a perquirir se no caso a eleição tal como verificada implicou ou não ou o desrespeito ao que assentamos e de forma específica porque estava em jogo o regimento interno do tribunal regional da terceira região no julgamento da ação direta mencionada todos sabemos que na discussão em plenário de certo conflito de certa causa surgem posições diversificadas que ficam como opiniões como convencimento dos integrantes da corte para no caso definir se se houve ou não ou desrespeito ao que é decidido pelo plenário precisamos considerar o objeto em si dessa decisão o que é envolvido especificamente nessa decisão do plenário então tem-se ressaltou ressaltou muito bem o procurador-geral aliás na época ainda era o doutor Antônio Fernando Barros de Silva e Souza mas creio que o doutor Bugel como vice subscreveria essa fala do procurador-geral que esteve em jogo não a problemática extravagante da lei da lei orgânica Lomã que direciona até mesmo para não se chegar à ineligibilidade é uma verdadeira fraude no que o artigo 102 consigna que o exercício de cargos administrativos e se apanha o cargo de corregedor como administrativo por quatro anos torna o integrante do tribunal inelegível para o principal cargo de presidente eu mesmo diante da Lomã para assentar e afastar peritoriamente o que apontei como fraude a renúncia antes de completar os quatro anos aventei uma reserva mental porque não tive a oportunidade de sustentar isso no plenário até hoje não julguei a matéria envolver essa espécie de ineligibilidade de que se deveria para viabilizar o próprio texto legal excluir o gozo das férias e partir para o exercício efetivo dos dois cargos administrativos isso sem cogitar da inconstitucionalidade do preceito tendo em conta a falta de proporcionalidade e razoabilidade o que foi decidido na ação direta de inconstitucionalidade referida decidimos matéria única dizia o ministro Macaurelli o elastecimento do universo de elegíveis pelo regimento interno da corte e proclamamos a inconstitucionalidade formal dos artigos terceiro e onze do regimento interno do tribunal no que dispunha e aí então transcreve ou seja abriu-se o leque de elegíveis no que a Lomã e por isso foi declarado em constitucionalidade do preceito estaria a prever que aos cargos só concorrem os mais antigos em número igual ao das vagas a serem preenchidas três cargos concorrem os três mais antigos e o outro preceito foi a linha A do inciso primeiro do artigo onze então dizia perdoe-me vossa silência relator discordar da interpretação feita contra o meu voto talvez tenha lançado algo à margem do que estava em jogo por isso mesmo o ministro do redator para acordo nada melhor do que o testemunho autêntico os embargos declaratórios sendo apreciados pelo próprio autor do fato fez ver na emenda e aí transcreve membros dos órgãos diretivos presidente vice-presidente corregedor geral eleição universo dos magistrados elegíveis universo no tocante aos três cargos não especificamente quanto ao cargo de presidente temática institucional matéria de competência legislativa reservada a lei orgânica da magistratura e ao estatuto da magistratura ressalto mais uma vez o regimento nada previu quanto à elegibilidade de quem já tivesse cumprido dois anos diretivos nada previu o regimento interno então isso era estabelecido somente se dispôs quanto a isso não se dispôs repito quanto à ineligibilidade de quem tivesse exercido cargos de direção por quatro anos e aí citava lembro-me presidente de que em uma das últimas assentadas a ministra Ellen Grace trouxe dados estatísticos quanto ao aumento das reclamações então falava sobre isso na sequência presidente o ministro César Peluso diz o seguinte eu fui relator da ADIM 3566 e a despeito disso não me recordo exatamente o número a partir daquela ADIM em que se discutia se não me falha a memória a limitação de idade para o provimento de cargo de notários e registradores em que se apreciou lei estadual específica bem como em reclamações subsequentes o tribunal se não chegou a essa postura de maneira definitiva pelo menos iniciou orientação no sentido de que as decisões de ADIM enfim de ações diretas de controle de constitucionalidade além de apreciar especificamente dispositivos legais perante a Constituição o tribunal implicitamente firma teses concluindo que não seria preciso propor nova ação declaratória de inconstitucionalidade para impugnar a lei de outro Estado com o mesmo teor é o que dizia exatamente o ministro Beluz em relação a subscrevo vou subscrever mesmo mesmo não tendo sido atacado na ação apreciada certo de como e esse é o tribunal potencializa a irradiação para pegar esse de como de outro Estado até para preservar a autoridade da decisão do tribunal até porque nós não somos um tribunal de erráticos que decidimos uma coisa e as balizas objetivas do processo não as balizas que decorrem do processo objetivo é disso que nós estamos a falar mas eu prossigo veja agora então o que diz o ministro Peluso o tribunal implicitamente firma tese e isso que foi o que nós decidimos nessa reclamação concluindo que não seria preciso propor nova ação declaratória de inconstitucionalidade para impugnar a lei de outro Estado com o mesmo teor se não teríamos o que se o Supremo decide que certa norma que tem um conteúdo X é contrária à Constituição o fato dela pertencer a um Estado não significa que normas de igual teor de outros Estados sejam constitucionais ou cuja inconstitucionalidade exija propositura de novas ações o ministro Celso faz então uma intervenção para falar inclusive na decisão que este tribunal tomou na reclamação 1987 da relatoria do ministro Maurício Corrêa e que se cuidava da jurisprudência ministra Rosa do TST a propósito da possibilidade de se proceder ao sequestro no que diz respeito ao não pagamento de precatórios o TST firmou a justiça do trabalho havia vinha afirmando essa orientação na verdade houve uma norma da justiça do trabalho uma norma do próprio TST autorizando esse procedimento o tribunal declarou essa norma inconstitucional e diante de outras práticas de outros tribunais o tribunal passou a às vezes sem inclusive base normativa o tribunal passou também a admitir as reclamações esse é o caso que o ministro Celso chama do fenômeno da transcendência parece refletir a preocupação que a doutrina vem externando a propósito dessa específica questão e falava então sobre o significado dessa decisão e aí então o ministro Peluso retomava exatamente a transcendência dos motivos determinantes quando o tribunal está de acordo sobre os motivos então senhor presidente a minha primeira postura com devido respeito ao ministro Macaurelio cuja posição de certo Morel também acata mas não neste caso específico pelas consequências que tira no sentido de que quando se fixa uma tese e esta é contrariada por qualquer decisão a reclamação será a via adequada para restabelecer a autoridade a decisão do Supremo a qual se estende para aquele outro caso idêntico então deste ponto de vista a tese fixada não foi fixada apenas na DIN 3566 mas em várias outras ações diretas de inconstitucionalidade a que fiz referência e aí citava medida cautelar na reclamação 5858 na DIN 2370 na DIN 841 na DIN 1422 na DIN 1380 na DIN 1150 e assim por diante em todas fixou-se a tese de que o universo de elegíveis é aquele previsto no artigo 102 da Lomã esta é a tese estabelecida em todas as adins isso é o que dizia claramente o ministro Peluzio e que o tribunal acabou seguindo entendendo que era essa a posição esta é a tese estabelecida em todas as adins se há qualquer decisão de qualquer tribunal que contrarie essa tese a meu ver com devido respeito ela ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal sob pena de nós estabelecermos o caráter casuístico da própria jurisprudência senhor presidente dizia então Peluzio vou mais adiante deste caso concreto o que o tribunal fez além de fixar a tese primariamente declarou inconstitucionais as normas do regimento interno do tribunal que dispunham sobre o universo dos magistrados elegíveis por quê porque ao mesmo tempo afirmou que no caso prevalecia a constitucionalidade do artigo 102 outra coisa se nós entendermos que o artigo 102 não foi assim que chamada aí é outro é outro departamento é outra orientação eu tomei essa posição se não me engano nessa de fiquei vencido eu era o relator ficou como redator para o acordo me disse Peluso essa é a questão se nós entendêssemos que o 102 não foi recepcionado seria outra coisa ora quando o tribunal declara que certa norma do regime interno que dispunha sobre o universo elegível dos magistrados é inconstitucional Ipsiurice tem a conclusão de que uma eleição que não se baseia em nenhuma norma ou que se baseia em mera norma costumeira era o que dizia então o ministro Peluso também cai sob a mesma pecha e o que temos neste caso específico temos o recurso a uma decisão do Conselho Nacional de Justiça como relembrou bem o iminente relator que fez referência a tradição adotada no tribunal da terceira região e que havia não sei quantos bienes não se cumpria a lei orgânica todos se lembram do caso de São Paulo em que se dizia que costumeiramente o tribunal estabelecera o costume de violar a Romã e foi o que se declarou à época em outras palavras a decisão do Conselho Nacional de Justiça mandou aplicar ao tribunal da terceira região uma norma costumeira se norma regimental ofende a Constituição dizia Peluso segundo o que foi declarado Nadine Ipsiuri uma norma costumeira a forciore ofende a Constituição e foi o que se deu no caso houve apenas a observância de um costume do tribunal e com base nesse costume o Conselho teria reconhecido o suposto direito adquirido dos magistrados que estavam de boa fé evidentemente todos estavam de boa fé e aí então ele por essa razão vou pedir ver o eminente ministro Marco Aurélio vou acompanhar o eminente relator que é o ministro Eros Grau neste caso e aí nessa mesma linha também vossa excelência ministra Carlinhos acompanhou o relator julgando procedente a reclamação sim agora isso nenhuma dúvida aqui o que eu estou dizendo e o que eu não estou acatando ministro e realmente tenho decidido exatamente nessa linha é que o que nós decidimos num processo em que há partes num processo específico possa ser objeto de uma reclamação exatamente aplicando-se a teoria dos motivos transcendentes ou dos motivos que então justificariam o fato de num caso eu acompanhar e no outro eu não considerar que se possa reclamar por alegar o descumprimento numa decisão de que esse órgão ou essa entidade não foi parte o que vossa excelência disse aqui no caso foi o seguinte ajuizada pelo procurador-geral e estado pela hora reclamante nela se questionava a validade constitucional ou não das normas regimentais relativas ao processo eleitoral para cargos diretivos do tribunal regional federal segundo as quais o universo de possíveis candidatos destoaria do que posto no artigo 102 da lei complementar a conclusão do Supremo Tribunal Federal naquele caso foi sintetizada nos termos da emenda cuja redatoria ficou a cargo do ministro César Peluz vencido o relator sorteado e aí dizia exatamente isso membros dos órgãos diretivos presidente vice-presidente etc matéria de competência legislativa reservada a lei orgânica ação direta julgada por unanimidade prejudicada etc ação julgada procedente contra o voto do relator e aí se reproduzia então o artigo 102 e vossa excelência então dizia a decisão proferida na adim 3566 conforme antes anotado fez expressa referência a recepção desse dispositivo da Lomã bem como a imperiosidade de se adotar como vale daquela norma uma vez que a matéria nela cuidada não é de natureza infralegal mas legal e com a exigência do tipo legislativo específico a saber complementar daí porque nesta reclamação ao se ter como núcleo de questionamento o mesmo dispositivo em que pese não ter sido ele o alvo específico da controvérsia enfatizada inicialmente naquela adim isso que vossa excelência dizia tenho que a matéria foi não apenas debatida como decidida e nesta condição o paradigma cai à perfeição para o fim de aperfeiçoamento do aproveitamento da presente reclamação no mérito tenho que assistir razão a reclamante o ato de inclusão do nome do eleito em primeiro lugar no universo dos elegíveis afronta o disposto no artigo 102 da Lomã é claro que nós estamos discutindo o caso de São Paulo em que havia o debate sobre a possibilidade de não se observar a exigência quanto a repetição mas a hipótese caia a fiveleta como dizia eu diria Celso Antônio Bandeira de Melo tendo em vista exatamente o que foi decidido e por isso vossa excelência também julgou procedente a reclamação e também vossa excelência pediu vênia ao ministro Macaurelli mas acompanhou o relator e ressaltou então esses fundamentos que já tive a oportunidade de ressaltar dizendo que inclusive a ação direta e pelo que acaba de afirmar dizia vossa excelência o ministro César Peluso reiterando tudo aquilo pôs a matéria foi cuidada e a conclusão objeto da emenda retrata exatamente a situação contra a qual se pôs a eleição na forma dos universos considerados elegíveis então a mim me parece que com esses com essas orientações e também aqui houve outras manifestações ministro Brito também na mesma linha e eu também me manifestei nesse sentido subscrevendo o entendimento eu peço vênia a todos aqueles que divergiram do relator para acompanhá-lo só com a ressalva de que estamos sim julgando parcialmente procedente a reclamação para que para esse cargo outra eleição se faça mas exatamente esse debate para relembrar nós já tivemos na reclamação 8.025 e do ponto de vista de política judicial eu devo confessar eu não vejo outra alternativa ao contrário exatamente do que foi sustentado aqui a partir do voto do ministro Marco Aurélio por quê? porque não faz sentido por exemplo em relação a lei municipal que trata de IPTU progressivo ou de taxa de iluminação pública que nós fiquemos a repetir decisões e trazer para o plenário quando já sabemos qual é a tese sustentada é o julgamento do caso que está estampado no processo porque aí corre-se o risco inclusive de se bater carimbo e se pegar uma situação diversa aí o tribunal fará crítica na própria reclamação em sejam as partes se defenderem não as partes farão agora mesmo por exemplo nós devemos nos limitar presidente ao julgamento do agravo porque foi o agravo que entrou na pauta não foi a reclamação e não podemos ir adiante inclusive surpreendendo o reclamante mas pagar quanto a limitação a gente vê que versa sobre o mérito um caos não tem saída a questão é muito importante deixar isso claro porque na própria reclamação nós podemos dizer se o caso é diferente se o caso merece um distinguishing ou não faz-se na própria reclamação nós tivemos um caso aqui por exemplo já faz algum tempo em que se discutia a era uma possibilidade da chamada dessa chamada RPA é essa coisa de pequeno valor né é é o texto constitucional que dispensou os precatórios aqui estabeleceu provisoriamente um limite de 40 salários mínimos como referência básica até que o legislador estadual e municipal dispusesse de outra forma se assim entendesse foi essa a orientação que o texto constitucional estabeleceu ministro brito foi relator de uma din salvo engano do estado do piauí que disciplinou salvo engano esse teto para o estado de piauí em 5 salários mínimos e não em 40 salários mínimos posteriormente nós tivemos casos de outros municípios que fixaram em valores diversos ora vamos ter que agora examinar cada caso individual ou vamos dizer que é constitucional como foi dito no caso do piauí a norma que estabelece segundo as forças financeiras de cada local aquele critério e vamos fazê-lo onde? a própria reclamação eventualmente declarando a constitucionalidade ou se for o caso a inconstitucionalidade porque a reclamação é instrumento sim de controle incidental de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade podemos fazer portanto a crítica se faz é na reclamação como foi feito aqui por favor eu tenho refletido bastante sobre essa teoria da transcendência dos motivos determinantes que vossa excelência defende sempre com muita ênfase e eu compreendo entendo que é um instrumento importantíssimo e de repente embora ainda pelo menos pelas leituras que eu tenho feito não seja ou não tenha sido a posição digamos assim majoritária nessa corte sem dúvida é de uma riqueza e que parece que reforça ela já foi várias vezes aceita como neste caso ela é dita de forma envergonhada é como já foi naquele outro caso mas são casos mas enfim parece que num número menor mas de qualquer forma eu aqui examinei o viés da reclamação mas eu queria destacar que veja bem eu também fiz a leitura do voto como vossa excelência bem lembrou relator redator designado pelo acórdão foi o ministro Peluso no caso trazido por vossa excelência e neste caso nesta reclamação anterior aqui se reporta essa eu fiz a leitura do próprio voto do voto do próprio ministro Peluso onde ele dizia que neste caso do Rio Grande do Sul tem essa especificidade é que lá concorreram dois dois só dois se interessaram em concorrer o cargo de corrigedor consequentemente os dois mais antigos nós anularmos essa eleição e mandarmos voltar bom pode ser que tenha agora entrado essa pré-compreensão do ministro Peluso de concorreram dois ela também estava contrária porque o mandato já estava se exaurindo porque o que artigo 102 prevê é que só os cinco mais antigos concorram para os cinco cargos algum cargo eles vão ter que perder mas há que excluir os recusantes e os inelegíveis porque não se pode obrigar alguém a concorrer a própria Lomã que aqui a norma que está sendo invocada como descumprida na verdade ela autoriza ela permite ela faculta ao juiz a recusa antes da eleição eu estou entendendo a minha questão mas por exemplo se a Lomã estabelece que os cinco mais antigos concorrerão aos cinco cargos oferecidos e cada um vai ocupar um cargo conforme ele vença na eleição então ele pede para o presidente vai para a vice pede para a vice algum cargo ele vai ocupar como é que se explica o fato do reclamante ser o segundo mais antigo e não ter ocupado cargo nenhum porque não foi eleito mas não é essa eleição ela obedece a esses parâmetros não é eleição do primeiro com 50 não é eleição entre os cinco é que eu estava sem querer polemizar muito mas veja bem eu estou aqui com as informações que foram prestadas pelo desembargador Léo Lima a época era o presidente do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul ele disse não se apresentaram onze candidatos aos cinco cargos eletivos do tribunal ao contrário do alegado no inicial na verdade concorreram ao todo oito não poderiam concorreram oito desembargadores sendo como visto da ata não poderiam só os cinco não mas sendo como visto da ata três para a presidência um para a primeira vice-presidência um para a segunda vice-presidência um para a terceira vice-presidência aliás foram todos por aclamação sem qualquer oposição e dois para a corrigidoria geral né então nessa ordem parece que a especificidade que levou aquele voto do ministro Peluso na reclamação anterior aqui é exatamente a mesma por isso que eu entendo que não houve descumprimento da decisão desse plenário com todo o respeito além de entender que naquele caso quando eu afirmei o que afirmei é porque ali se tinha um quadro específico e mesmo assim eu continuo achando tal como disse o ministro Marco Aurélio que não há uma jurisprudência afirmada aqui de que numa reclamação se pode levar a conclusão sobre descumprimento de algo que não foi objeto de um outro processo isso aí está em discussão em outros casos não há conclusão isso eu gostaria de deixar salientado que concordo plenamente com a fundamentação do ministro Gilmar sobre a transcendência dos motivos determinantes mas isso não leva no caso à conclusão da legitimidade da decisão tomada pelo relator no meu entender o que se decidiu e esse foi essa é a essência da da fundamentação vinculante na DI é que os tribunais têm que obedecer ao artigo 102 da Lomão é isso que se decidiu e aqui e aqui julgando o caso concreto o tribunal disse que se observou o artigo 102 esse é o problema então bem ou mal ele decidiu que foi observado então não há essa questão dos motivos determinantes no caso não se coloca no meu entender como em 2011 se repetiu 2009 e ele diz por que que observou é questão de ressaltar porque como isso veio no coquetel de argumentos aí é preciso que isso seja devidamente explicitado uma coisa é dizer que o artigo 102 da Lomão não restou violado e por isso outra coisa é dizer que o tribunal não tem aceito reclamações em casos quitais porque tem inclusive esse aqui sim mas aqui nós não estamos eu acho que o juízo de admissibilidade da reclamação aqui não foi questionado se admite a reclamação aqui só que se julga improcedente porque não se desobedeceu nem a nem a determinação anterior ao tribunal que diz que os tribunais tem que observar o artigo 102 e se quer se desobservar se inobservou o artigo 102 porque o tribunal disse que da forma como foi feita a eleição indicando antiguidade cargo por cargo eleição por eleição e não no bloco e isso era legítimo em fase do artigo 102 de modo que essa é a questão no fundo no fundo o que está se discutindo aqui é a interpretação do artigo 102 ora o artigo 102 foi interpretado de uma maneira pela decisão reclamada anterior que é posta como parâmetro e essa mesma maneira foi adotada na eleição anterior de modo que a reclamação é improcedente por isso não há exatamente por isso é que nas notas taquigráficas conta a advertência de que isto vai ocorrer novamente e ocorreu mas ocorreu mas foi considerado legítimo só por uma circunstância fática que faltavam dez dias para esperar o prazo foi isso mesmo é mas bom e se isso aconteceu agora a DI35-56 é claro os 102 são os cinco mais antigos só que a eleição cinco para cada cargo está no meu modo de ver com a devida venda está equivocada e contra a decisão da DI35-56 cinco para cada cargo se pede vinte e cinco não há conta a passo eu concluo portanto nessa linha de no caso é não nós estamos parcial para anular a eleição do corredor geral e fazer outra luz da Lomar é é um agravo contra é agravo regimental contra eliminar portanto negar provimento negar provimento negar provimento eu também meu voto é nesse sentido e o fundamento é isso é a necessidade de se observar a Lomar porque me parece que nesse caso para mim também não houve essa observância proclamo resultado foi foi dado provimento ao agravo e caçado a eliminar antes de suspender essa sessão eu gostaria de informar que se encontram presentes nesse plenário os recém-formados da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados de São Paulo desejo boas-vindas a todos e que os nossos trabalhos lhes sejam proveitosos está suspensa essa sessão por 30 minutos a todos a todos a todos a todos Obrigado.